Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestido com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figo de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós o conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos concluindo, ou melhor, Jesus está concluindo esse sermão da montanha que vai terminar no dia de amanhã. Então, depois de Ele ter ensinado para todos nós o caminho de santidade pelo qual nós devemos seguir, agora, Ele traz também essa questão para nós que estamos ouvindo e que queremos segui-lo. Então, Ele faz esse alerta. Olha, cuidado com os falsos profetas. Tomem cuidado. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento em diante e em toda a história da igreja até os tempos de hoje, sempre surgiram pessoas que ensinaram errado. Porque Jesus ensina o certo. Ele nos dá a seta e o caminho pelo qual nós devemos caminhar. Mas, infelizmente, o demônio também sabe como fazer. Ele quer desencaminhar-nos. Então, surgem os falsos profetas. É interessante que São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, Ele diz o seguinte, depois de Ele ter... É no capítulo 20, versículo 28. Depois de Ele ter ensinado durante três anos ali a comunidade de Éfeso, Ele reúne todos os anciãos, todos aqueles que estavam encarregados de estar à frente da comunidade, Ele vai se despedir. E, num determinado momento, que está lá no versículo 28, Ele diz assim, Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, mesmo dentre vós, olha, dentre vós, no meio de nós, surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas com o intento de arrebatarem após si discípulos. Vigiai. Está dizendo, olha, vai surgir homens revestidos de lobo, como Jesus está dizendo, que são os falsos profetas, eles vão ensinar coisas erradas e, a partir desse ensinamento, eles vão querer o quê? Eles vão querer criar discípulos para Ele. Para eles. Aí Ele está dizendo, vigiai. Então, na verdade, a pergunta que nós devemos fazer hoje, diante do que Jesus está dizendo, é quem é o falso profeta ou os falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles que perderam a fé. Eles não acreditam mais nem em Deus e muito menos na igreja. Eles se tornam inimigos da igreja e inimigos de Deus. geralmente os falsos profetas, eles gostam de agradar todo mundo. Quando os falsos profetas chegam, eu até abro um parêntese, né? Hoje é um dia de vocês rezarem por nós, sacerdotes. Hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Então, nos recomendem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para quê? Para que nós não nos tornemos falsos profetas. E também aqueles que estão na liderança da igreja também. Eles também não podem se tornar. Então, fecho parêntese e voltemos. Então, perdeu a fé. Ele não acredita mais nas coisas da igreja. Ele vai começar a ensinar de acordo com o pensamento dele. O pensamento dele já não é mais o de Jesus Cristo. O pensamento dele já não é mais o que a igreja ensinou durante os séculos que o Espírito Santo inspirou. Ele vai começar a falar tudo. Geralmente, essas pessoas, elas são conduzidas, muitas pessoas vão e ficam maravilhadas quando eles falam. Porque eles só falam o que agrada. Vou começar a dar alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. O que é que o falso profeta faz? Ele vai ensinar o contrário do que Jesus ensinou. Ele é conveniente conveniente ao erro. Ele vai dizer assim, por exemplo, olha, todas as religiões são iguais. Todas. Não existe diferença nenhuma. Todas são de Deus, todas levam a Deus. Ele já está aqui colocando a igreja católica no mesmo saco. Porque todos são iguais. O que você seguir está certo. Está bom. Precisa ficar preocupado em seguir Jesus aqui e acolá. todas as religiões são iguais. Ele vai ensinar que o casamento entre homem com outro homem e uma mulher com outra mulher pode até, não tem problema. Se se ama, o que é que tem? Está vendo como vai agradando? não exige mudança de vida de ninguém. O que importa é ser feliz. Você é feliz? É, então pode continuar. Ele vai dizer que o aborto não tem problema. Que realmente as mulheres têm direitos sobre o seu corpo. e elas têm direito de optar se quer ou não que aquela criança se desenvolva nela. É ela que resolve. É assim que o falso profeta vai falar. Então isso não é pecado, não. Todo mundo. Aí as pessoas que praticam isso vão dizer, nossa, até que enfim encontrei alguém que pensa igual a mim. Ele vai dizer também que o casamento entre pessoas que foram casadas na igreja e que agora esse casamento não deu certo e as pessoas se separaram, eles podem arrumar outra mulher ou um outro homem. Que problema tem? Olha, vocês são felizes? Então não tem problema. Tem gente casada por aí que casou na igreja e vive como gato e cachorro. Mas vocês estão bem? Estão bem? Então pode ficar assim. Não deu certo com a outra? Está dando certo com essa, então. Não ensina, não diz, olha, vocês precisam rever. Bem, se não dá, se não está dando certo, então vai procurar o tribunal eclesiástico para ver a questão da nulidade, então, não pode ficar. Não tem problema. E quem é que não gosta? E quem é que não quer uma coisa dessa? Vai tudo contra o que nosso Senhor ensinou. aí dizem que todos podem comungar. Todos podem comungar, porque Jesus veio para os pecadores. Você é pecador? Sim, então você pode comungar. Esquece que São Paulo fala lá na Carta aos Coríntios, ele é muito incisivo, na primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 27 até o 29, ele diz que aqueles que comungam do corpo e do sangue do Senhor indignamente, estão tomando a sua própria condenação. E esquecem o que a igreja foi falando através dos santos padres, dos papas, a respeito disso, perdeu a fé, ele não tem mais fé. E quem não tem fé, para ele tudo está bom. Porque ele não está preocupado com a salvação de vocês, nem com a minha salvação. Ele não acredita mais em céu, ele não acredita em inferno, ele não acredita no purgatório. Então, para ele tanto faz como tanto fez, então, não tem problema, ele não se preocupa com a salvação da tua alma. porque se ele não crê no transcendente, se ele não crê em Deus, ele vai crer nesse mundo. Então, o Deus dele é o mundo, o Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é o orgulho, o Deus dele é a prepotência, tudo isso ele é. E vai se gerando confusão na cabeça dos cristãos. ele vai dizer que os pecados contra a castidade, o sexto mandamento, não existe esse mandamento, não. Você pode se masturbar sim, não tem problema, afinal de conta, é uma necessidade do seu corpo. Então, você pode sim. E se, no caso, você pode se masturbar, imagine, os namorados podem ter relação sexual tranquilamente. no entanto, o relacionamento sexual só pode existir dentro do casamento. É a finalidade entre o amor entre duas pessoas que se entregam diante de Deus e que tem por finalidade a procriação. Então, ele não está preocupado com isso, ele vai dizer, não, vocês podem. Porque, senão, se você não fizer isso, vai para a cabeça, você vai ficar doido. mas se não der errado, e quem é conivente? E quem está vivendo isso? Imagine aquela pessoa que está lutando contra a castidade e ela não consegue. Ela não está conseguindo. Ela ouve isso, ela vai dizer, nossa, que bom. Era uma preocupação que eu tinha, mas não tem problema? Não, não tem problema, não. Vai em frente. É, vai em frente para o inferno, vai. Vai caminhando para o inferno. Vai fazendo tudo isso. Agrada a todo mundo. Ele vai dizer que a igreja católica não é a igreja de Cristo coisa nenhuma. A igreja católica é a Babilônia. É idólatra. A idolatria está lá dentro. Não sabe explicar o que é idolatria. Aqui não vou entrar nos detalhes, porque aqui não dá o tempo já está até acabando. Ele vai incentivar os métodos contraceptivos para os casais. Porque se torna um tormento na vida do casal, então está bom, pode. Pode tomar os remédios que você quiser e fazer tudo que vocês quiserem. Aí diz, vai de acordo com a sua consciência. Se você acha que pode fazer, você faz, senão. E não é a questão de fazer de acordo com a sua consciência. Vai de acordo com a sua consciência depois que te ensinar e dizer que isso está errado. Depois que você entendeu ou não quis entender o que é o certo, aí sim, se você quer agir de acordo com a sua consciência, você aja. Mas não é só dizer, aja de acordo com a sua consciência e não conscientiza e não ensina. Porque se eu como padre, se nós sacerdotes não ensinamos você, quem é que vai ensinar? A doutrina não é minha? Como eu já falei, negarão a existência do inferno, negarão a existência do demônio. Não, o diabo não existe, não. Isso foi criação. Não. Você vê que confusão vai se entrando na cabeça das pessoas? Como não consegue viver o celibato, aí nega o celibato sacerdotal. Que o homem deve, o padre deve casar sim. Ele tem que ter a sua mulher, os seus filhos. e ainda diz assim que se os padres começarem a casar vai surgir muitas vocações. Mentira. Imagine eu casado, com uma mulher ciumenta. E esse bando, desculpe usar a expressão, é só para o momento. Esse bando de mulher atrás de mim para conversar e se aconselhar comigo. E a mulher em casa, o que é que ele está fazendo agora com aquela mulher lá que não larga? Imagine eu casado com um filho maconheiro. Aí o pessoal vai dizer assim, que adianta ele falar isso, o filho dele é assim, imagina só. padre não deve casar não e não vai casar. E graças a Deus a igreja já decretou, não vai. Mas tem aqueles que dizem, não, o padre tem que casar. Os falsos profetas. Bem, a lista é grande, o momento já está no final, que Jesus está dizendo pelos frutos, vocês vão ver se essa árvore é boa ou não. Não estou falando isso para vocês agora levantarem a bandeira e começar a falar mal dos padres, não. Vamos fazer o que Nossa Senhora diz, reze por nós padres. Pega o texto e comece a rezar. Ajude-nos. Peça a Deus para eu não virar a minha cabeça, porque eu poderei virar a minha cabeça daqui a um tempo e começar a ensinar também o errado por perder a fé e Deus me livre de eu perder a fé. Que cada vez mais eu me aperfeiçoe na fé e não nos ensinamentos da Santa Madre Igreja católica, apostólica e romana. Que eu seja fiel ao Papa. Nós sejamos fiéis. Porque vocês pensam que eu não posso virar a cabeça, não? Sou de carne e sangue igual a cada um de vocês. E quem está em pé cuide para não. cair. E eu não estou falando isso, as coisas que eu falei para vocês aqui, não é porque eu estou dizendo que eu sou o melhor, não, eu sou o pior de todos. Rezem por mim, porque esse Padre Augusto aqui, ele poderá se decepcionar e mudar tudo e começar a ensinar tudo errado. Se tiveram tantos que ensinavam certo e passaram a ensinar errado, vocês acham que isso não pode acontecer comigo, não? Então, olha, joelho no chão. Muita penitência, muita oração por mim e por todos os sacerdotes do mundo inteiro e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro socorra a sua igreja através dos seus filhos prediletos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Música Música Música